Bom, e como que é escrita e como que é contada a história do Antigo Egito? Aqui a gente tem que fazer algumas problematizações. Em primeiro lugar, se ficou comum, se estudar a história do Antigo Egito pelos grandes manuais. As grandes universidades, grandes intelectuais, escrevem aqueles manuais que contam a história do Egito, do primeiro faraó até Cleópatra. Bom, isso é um pouco complicado, nós temos muito problema relacionado a isso. Então a gente precisa ir com calma, porque essas visões são bastante superficiais. Elas às vezes nos dão uma dica, nos dão um panorama, mas cada período vai ter os seus problemas, vai ter as suas especificidades e as fontes às vezes são contraditórias, são falhas. E demanda muita pesquisa e muito estudo. Então tem que tomar um certo cuidado com esses manuais. Entretanto, eles são muito importantes, porque eles nos ajudam a dar essa visão panorâmica. Vamos falar um pouco sobre a cronologia do Egito. Vamos aqui dividir o Egito em quatro grandes fases. A fase pré-histórica, que é essa fase, a gente coloca aqui como referência 700 mil anos, que é o registro arqueológico mais antigo que a gente tem do Homo erectus, porque não era nem Homo sapiens nessa época. E como a gente sabe, o Homo sapiens se formou na África, a espécie humana, e o gênero Homo são originários da África. Tem uma transição aí que é o pré-dinástico, e aí nós temos finalmente o Egito faraônico. O Egito faraônico a gente calcula aí 3 mil anos de civilização. Depois do Egito faraônico, nós temos o Egito romano, medieval, até chegar no Egito moderno. Considerando que a República Árabe do Egito foi proclamada no ano de 1953. Então, muita atenção aqui para esse gráfico. Deu bastante trabalho para preparar, então valorizem ele bastante. Esse gráfico, ele dá a escala de grandeza dos períodos históricos relacionados ao Antigo Egito. Eu estou usando aqui, como referência, a cronologia de Schall, que é da Universidade de Oxford. Existem outras cronologias, são parecidas, algumas são mais diferentes do que essa, mas essa daqui é a que mais está próxima da realidade. Ela já está defasada em algumas questões, porque já houve estudos de rádio carbono recente que modificaram alguns períodos aqui. Estou aguardando a publicação do artigo científico sobre esse tema. aguardem que aí, quando sair esse artigo, vocês vão entender melhor esse debate. Então, vamos trabalhar com essa cronologia, que ela já é um ponto de partida inicial para vocês entenderem. Nós temos aqui o período de mais ou menos 5.300 a.C., que é quando começa a surgir o processo de neolitização do Egito. O Baixo Egito, que é quem começa a se neolitizar, só para vocês lembrarem. Então, o neolítico é quando começa a agricultura, o cultivo de animais, tanto para abate, quanto para leite, quanto para uso de peles, aquilo que hoje a gente chamaria de pecuária. Há o assentamento, a formação dos primeiros núcleos urbanos, os enterramentos começam a ficar um pouco mais complexos. E reparem que esse processo está acontecendo ao mesmo tempo no Baixo Egito e no Alto Egito. São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui a cultura madiana no Baixo Egito, a chamada cultura badariana e a cultura nakada no Alto Egito. A cultura badariana antecede a cultura de nakada. A cultura de nakada tem três fases, nakada 1, nakada 2 e nakada 3. A partir de nakada 2, já começam a surgir os caracteres, já começam a surgir alguns elementos que nós vamos entender que são do Egito faraônico. E quando estamos aqui nessa parte mais vermelho claro, bem clarinho, quase rosa, que é o período de nakada 3, nós temos o chamado pré-dinástico, o protodinástico. Que é exatamente quando se formam aqui as dinastias dos reis do Alto Egito, que vão conquistar o Baixo Egito. E aí nós vamos ter aqui, então, o início do Antigo Egito faraônico. faraônico está aqui na cronologia de Chão por volta de 3.000 antes da Era Comum. Só que a gente pode, hoje, pelos estudos de radiocarbono, jogar isso mais 100 anos para trás. Então ficaria mais ou menos 3.100 antes da Era Comum. Aí nós vamos ter o período arcaico, porque é o período que está formando o Estado Egito. O primeiro faraó Nármer, também chamado como Menés. Meni é o verbo estabelecer. Então ele é o que estabeleceu. O Estado faraônico, o rei Nármer, o primeiro faraó. Alguns documentos históricos do Antigo Egito. Nós temos a paleta de Nármer no meio, que é o documento de fundação do Estado Egito. O primeiro que mostra o evento da conquista do Baixo Egito pelo Alto Egito. Ele está com as duas coroas. Num lado ele está com a coroa do Alto Egito, no outro com a do Baixo Egito. A Pedra de Palermo conta as façanhas dos primeiros faraós, o papiro do Cânone Real de Turim, que também tem informações preciosas aqui sobre os primeiros faraós. Depois que esse período arcaico forma ali os elementos do Estado faraônico, nós temos o chamado Reino Antigo. O Reino Antigo é uma fase de apogeu do poder centralizado. Essa fase do Reino Antigo é exatamente a da construção das pirâmides. O faraó é considerado um deus. Os principais faraós do período, no Reino Antigo, nós temos o Djoser, que foi o construtor da primeira pirâmide. Snéfro foi o maior construtor de pirâmides. Ele fez três pirâmides, mas duas pirâmides fracassaram e ele só conseguiu fazer uma pirâmide boa na terceira. E graças ao que ele fez, aí vieram Kufru, Khafre e Menkaure, que foram os seus descendentes. Nós temos o surgimento dos chamados Textos das Pirâmides, que é o texto religioso mais antigo da história da humanidade que a gente tem escrito. Pode ser que tenha coisa mais antiga, mas foi por tradição oral. Escrito é o texto das pirâmides. E essa fase em que o Estado teve se centralizado, ela terminou como? Ela terminou numa revolução social, porque houve mudança climática, houve uma crise política, um faraó fraco que governou por muito tempo, os poderes regionais se fortaleceram, o Egito entrou numa guerra civil, e aí nisso levou ao que a gente chama de primeiro período intermediário. Ele dura aí mais ou menos um século, é um período de instabilidade, um período de divisão, por uma revolução na qual os revolucionários destruíram todos os símbolos do poder faraônico. Então foi uma coisa ali de queimar tumbas, saquear pirâmide, destruir essa memória e tentar construir uma nova sociedade, que não prosperou muito porque um chefe militar reunificou o Egito, que é Mentorhotep II, e teve início então uma nova fase de ouro que é o chamado Reino Médio. O Reino Médio é uma espécie de renascimento egípcio, o poder faraônico volta a ficar poderoso, essa fase vai durar aí uns 500 anos. Nós temos o Reino Antigo que durou mais ou menos uns 5, 6 séculos, o Reino Médio vai durar mais ou menos uns 4, 5 séculos aí. Bom, o Reino Médio foi o auge da literatura egípcia, foi o momento em que os textos das pirâmides se popularizaram, passaram a ser escritos nos caixões. Então é uma época de esplendor das artes, esplendor da cultura, é uma época em que a identidade egípcia ficou muito firmada, resgatar aquele passado glorioso do tempo das pirâmides. Vamos lembrar aí que já passaram aí uns bons séculos das pirâmides. Os principais faróis do período, no Reino Médio nós tivemos Mentorhotete II, Seno Serete III, foram alguns que se destacaram. E aí o Reino Médio termina como? Quando o Egito é conquistado pelos Ixos, que são povos semitas que se instalam no Egito e que progressivamente vão se fortalecendo até que finalmente eles conseguem controlar o Estado egípcio. E aí tem uma revolta liderada por Camose, que ele enfrenta os Ixos, uma espécie de luta de libertação, entre aspas, nacional, porque não existia nação, mas ele mobiliza esse sentimento coletivo, essa identidade, e aí ele consegue expulsar os Ixos e reunificar o Egito. Então aí nós temos o chamado Reino Novo, não foi Camose, mas o seu filho Amose, não confundir com Amose, filho de Ibana, que é um personagem desse mesmo contexto e que narrou muitos desses acontecimentos, dessa guerra. Esse período do Reino Novo é um período de esplendor, é um período de grande prosperidade. Vai ser a época do Livro dos Mortos, vai ser a época do Vale dos Reis, vai ser a época dos faraós mais conhecidos que a gente tem. Amose, Hatshepsut, Tutimés III, Amenhotep III, Akenaton, Tutankamon, Nefertiti, vários Tutimoses, vários Amenhotep, Rancés II, Rancés III, todos os Rancéses são dessa época, vai do Rancés I até Rancés XI, e tantos outros aí. Toda essa turma é desse período aqui do Reino Novo. Nós temos a lista de reis de Abidos, na época de Sete I, que depois foi sucedido por Rancés II. Então é muito interessante essa lista de reis, porque a gente consegue ver uma sequência. Tem os reis que eles esconderam, e aí é um tema muito interessante. Por que eles esconderam determinados faraós? Porque eles mostraram outros. Tem notírios. O Reino Novo, nessa época, é muito mais complexo da geopolítica, porque quando surgiu o Egito, a civilização mais desenvolvida que tem, estava lá longe, que era a Mesopotâmia. Eles tinham comércio, tinham conexão, mas o Egito estava com seus problemas internos. Agora, na época do Reino Novo, nós temos um G5, que são as cinco potências da época, que é o Egito, Mitane, o Império de Hati e a Babilônia. Olha quantos atores, não vou falar internacionais, mas interestatais, que estão se relacionando, trocando correspondências, fazendo comércio. Você tem a Ilha do Chipre, que está integrando o comércio no Mediterrâneo, Micenas, Minóicos, você tem já os egípcios fazendo contato ali com as regiões que hoje a gente chama de Arábia. Ou seja, é um mundo muito mais integrado. Nós já estamos aqui na Idade do Bronze Tardia. É curioso que a gente tem a Idade do Bronze, Early Bronze Age, que seria a Idade do Bronze Inicial, nós temos a Idade do Bronze Média e nós temos a Idade do Bronze Tardia. E aí é esse período, do porquê o bronze? Porque o bronze nessa época é a grande commodity. Hoje é o petróleo. O petróleo é aquela coisa que faz o país entrar em guerra. É a grande commodity que movimenta o mundo. Mas, naquela época, era o bronze. O bronze se precisava para tudo. Para fazer ferramenta, para fazer armas, para fazer as ferramentas para se construir as ferramentas, as estruturas para as manufaturas, as carruagens, os navios, mais complexos, tudo isso precisava do bronze. Claro, você tem navios anteriores que eram todos de madeira, mas, a partir do momento que você tem um ganho tecnológico, você não retorna mais ao ponto original. O bronze representou uma grande revolução, que, no momento seguinte, o ferro vai representar ainda mais. E aí vamos falar do momento seguinte, que é o chamado Terceiro Período Intermediário. O que é o Terceiro Período Intermediário? O Egito agora se fragmenta. Nós temos dois reinos, do Alto e do Baixo Egito. Ora eles estão em conflito, ora eles se entendem. O faraó está reinando no Baixo Egito, no Alto Egito, é o Supremo Sacerdote. Nesse momento, o Egito é invadido algumas vezes. E aí a gente tem início no chamado Período Tardio. É o Período Tardio, ou época baixa, que alguns falam, que o Egito vai ser invadido algumas vezes pelos persas. Esse período é interessante, porque, como nós já temos os persas, eles têm documentos que falam sobre o Egito que a gente pode comparar com as fontes egípcias, coisa que no passado mais distante a gente não tinha. No Período Tardio, Necal II e Nectanembo II. O Necal II que em circo navegou a África e o Nectanembo II foi o último faraó nativo do Egito. E esse período vai terminar no ano de 332 a.C., quando Alexandre o Grande conquista o Egito e se torna faraó do Egito. Inclusive, Alexandre o Grande nunca foi visto como um invasor, mas como um libertador do Egito, porque o Egito estava sob controle persa. Os persas foram muito corais com os egípcios. Então, Alexandre o Grande vai inaugurar o chamado período Ptolomaico, porque aí, quando ele morrer, o seu general Ptolomeu vai assumir o Egito e vai governar o Egito como se fosse um faraó, mantendo as culturas, mantendo as tradições, mantendo a religião, mas com um certo distanciamento. Cleópatra, que vai ser a última rainha, ela vai ser muito mais conhecedora da cultura egípcia do que os seus antecessores. Período Ptolomaico, obviamente, Alexandre o Grande, Ptolomeu, que são vários Ptolomeus, e, por último, a Cleópatra. E aí, nós temos um evento épico. Cleópatra seduz Júlio César, aí Júlio César é assassinado, aí Cleópatra tem uma história com Marco Antônio, Marco Antônio entra em guerra com Otaviano, Roma em guerra civil e Cleópatra do lado de Marco Antônio, e aí, quando Cleópatra e Marco Antônio são derrotados pelas tropas de Otaviano, o Egito é conquistado e passa a ser uma província romana. A gente diz, então, que esse evento, que ocorreu no ano 30, ele significa o fim do Egito faraônico. Entretanto, não é um fim total, porque o imperador romano, ele passa a ser tratado como faraó. Então, nas representações, o imperador, ele aparece com todas as características iconográficas que tinha o faraó. Então, nós vamos ter o Egito, então, sob o controle de Roma, vai ficar mais ou menos 500 anos sob o controle de Roma, e graças ao Egito, que Roma podia fazer suas campanhas militares. Por quê? Porque o Egito fornecia o trigo e a cevada para sustentar o exército romano, porque é um exército precisando da logística. E uma das coisas mais importantes da logística é a alimentação. E no período romano, o primeiro imperador de Roma, também do Egito, foi Augusto, e o pior deles foi Teodósio, que foi quem proibiu os cultos pagãos do Império, e com isso ele destruiu culturalmente a civilização egípcia, com o édito de Teodósio. Então, ele fechou todos os templos egípcios e obrigou a transformá-los em igrejas cristãs. A língua egípcia vai ter várias fases. Teve a fase antiga, ela teve a fase clássica, que é do médio egípcio, ela teve a fase do neo-egípcio, que é do Reino Novo. No período tardio, nós vamos ter a escrita demótica. E quando os cristãos conquistam o Egito e passam a impor a religião cristã, em determinado momento ali do Império Romano, a língua cópita passa a ser a língua principal, que é uma variação do Egito. Só que é uma variação do egípcio despaganizada. Ou seja, eles tiram os elementos relacionados à religião antiga do Egito e colocam no lugar os elementos cristãos. E o cópita foi uma língua usada para destruir essa cultura ancestral egípcia. Ironicamente, graças ao cópita que o Champollion conseguiu traduzir os hierógrafos, porque ele era especialista em cópita, como o Atanasius Kirscher tinha intuído lá atrás. Quando o Império Romano se fragmenta em dois, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, o Egito fica com o Império Romano do Oriente. E aí tem o início chamado Egito Medieval. E aí o Egito Medieval nós temos duas fases. Uma fase que é o Egito Bizantino e depois o Egito Islâmico, quando finalmente os muçulmanos conquistam o Egito e o Egito passa a se tornar parte do mundo muçulmano. E aí o árabe progressivamente vai superando o cópita. Bom, aí nós temos então a fase do Egito Medieval que vai até o Egito Moderno. O que a gente considera o fim do período medieval? Na história da humanidade é quando os turcos conquistam Constantinopla e as rotas do Oriente são fechadas. Como é que o Ocidente responde com isso? Procurando uma nova rota que é o descobrimento da América, que aí chega na gente aqui no Brasil. Mas no caso do Egito o que aconteceu? Em 1517 os turcos controlaram o Egito e o Egito passou a fazer parte do Império Otomano. O Egito ele tem momentos que ele está todo soberano controlado por ele. Só que tem momentos que vem um império de fora e conquista o Egito. E aí o Egito perde sua soberania. Como aconteceu no Egito Moderno ele ficou sob controle otomano, depois sob controle francês e depois sob controle inglês. E aí o Egito só se torna realmente independente no ano de 1953. Na verdade no começo do século XX teve uma independência mas que só foi completa com a revolução liderada pelo Gamal Abdu Nasser que depois se tornou o primeiro presidente do Egito a República Árabe do Egito. Então reparem uma coisa aqui nós temos um bloco de 500 anos que é o chamado Egito Moderno. O Egito Moderno começa em 1517 ou seja nós temos aqui 504 anos. Esse roxinho aqui é um bloco de 500 anos que equivale a toda a história do Brasil desde o início da colonização. Então esse bloquinho. Aí olha só o Egito Medieval dá pelo menos dois desse bloquinho. O Egito Romano mais um desse bloquinho. E o Egito Faraônico dá seis desse bloquinho. O Egito Pré-Dinástico dá quase cinco desse bloquinho. Olha como é que a história egípcia é gigantesca e é muito mais complexo de se estudar do que a história do Brasil do que a história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos é menor que a do Brasil então. A colonização deles começa no século 17, 18 e aí eles têm independência e eles começam a contar a história deles basicamente depois da independência. A história dos Estados Unidos perto do Egito é uma gota no oceano. E aí cada período que você vai estudar no Egito você tem que entender a língua da época o costume da época a arte da época a cultura da época. Porque existe uma visão extremamente equivocada de que o Egito faraônico foi uma civilização parada no tempo. Não! O Egito estava o tempo inteiro mudando. Ele mudou a língua ele mudou a religião ele mudou a cultura funerária ele mudou as cidades ele mudou a arquitetura ele foi mudando. São milênios e milênios e milênios e cada época é de um jeito. Então se vocês entenderem aqui essa cronologia vocês vão entender a ordem de grandeza do Egito perante a história da humanidade que é uma coisa muito acima de qualquer padrão de comparação. A China se unificou 200 antes da Era Comuna. Bom então a China o Estado chinês teria 2.200 anos o Estado chinês unificado tem outros reinos menores ali tem uma pré-história chinesa que é muito rica mas vamos falar da China unificada. Tá bom então a China unificada 2.200 anos a China imperial o Egito teria então se a gente for considerar esse evento com o Narmer 5.100 anos ou seja uma diferença de mais de 3.000 anos pra gente ter uma ideia aí do tamanho da coisa não é não é uma coisa pequena é uma coisa muito acima dos padrões que se tem de outras civilizações de outros povos a gente acha lindo os Incas os Incas foram uma civilização que não teve 200 anos então os Astecas também 200 anos comparado com os Egípcios que são não significa que nos Andes e que no México não tinham outras civilizações mais antigas os Maias eram muito mais antigos do que os Astecas também muito mais duradouros mas são características diferentes civilizações diferentes e a gente tem que olhar pra cada uma delas de acordo com o que elas são não é porque tem pirâmide no México que a pirâmide no México significa a mesma coisa que significa no Egito muito pelo contrário a pirâmide no Egito é uma tumba de um faraó e a pirâmide no México ela é um templo de sacrifício humano e no Egito não se fazia sacrifício humano não era da cultura funerária egípcia a questão do sacrifício humano temos uma outra exceção ali no período arcaico mas isso não se desenvolve ao longo de 3 mil anos isso é uma exceção da exceção então vamos resumir então esse gráfico principais fases período arcaico que é o surgimento do Estado reino antigo período das pirâmides reino médio literatura e artes reino novo o Egito imperial o Egito imperialista que invade reinos que conquista territórios que impõe a cultura egípcia pelos territórios conquistados enfim é uma outra dinâmica período tardio é a época das invasões quando o Egito foi invadido principalmente pelos persas período ptolomaico quando os gregos controlaram o Egito e teve uma fusão das duas culturas uma época muito interessante muito rica então entendam bem essa cronologia visualizem bem então esse gráfico vamos entender aqui como evoluiu a arquitetura das tumbas reais então começaram com umas tabas depois temos a primeira pirâmide que é a pirâmide de degraus feita pelo farol Djoser temos as pirâmides do complexo de Giza temos o vale dos reis tumbas em tanes no baixo Egito que já são um período que os farolos já não tem tanto poder que eles tinham aqui nós temos o interior das tumbas reais e aqui nós temos três exemplos uma que é da pirâmide de Unas onde está o texto das pirâmides nós temos aqui a de Hanséas IV que é no vale dos reis uma tumba aqui de um farol em tanes veja como a própria arquitetura no interior das tumbas ela mudou rapidamente aqui os templos egípcios nós temos aqui Karnak o maior templo do mundo Karnak é dedicado ao deus Amon Philae dedicado ao deus Aísis e Édifo dedicado ao deus Oros aqui nós temos o texto das pirâmides os textos dos caixões e o livro dos mortos e aqui alguns deuses egípcios Tó, Ti, Rá, Amon Quinum e Pitá que são os Demiúrgos os deuses criadores nós vimos aqui as várias fases da história egípcia e nós vimos que as pirâmides mudam as tumbas mudam e a literatura funerária também muda um abraço para vocês e sonhem com os deuses do Egito é